Oi gente, eu tô aqui diretamente do Rio de Janeiro e vou fazer companhia pra vocês pelo menos alguns minutinhos, hein? Então atenção, atenção, já viu que eu tô super feliz, muito feliz e sabe por quê? Então a novidade é o nosso novo CD, O Poder do Teu Amor, que tá ó, nota 10. Esse CD foi produzido pelo Cleberson, pelo Fegale, que todo mundo já sabe, é do Roupa Nova, né? E eles que me acompanharam desde o Sem Limites, depois veio Voz do Coração, Canções de Natal e agora O Poder do Teu Amor. Fizeram tudo com muito carinho, desde a escolha das músicas, né? Cada música linda. Eu gostaria de ter colocado, acho que, muitas outras músicas nesse nosso CD, mas não dá, né, gente? Então a gente procurou fazer o melhor pra vocês e tá aí o resultado de tudo que a gente fez com muito carinho pra vocês. Além do Fegale e do Cleberson, tem uma novidade. Uma não, tem um monte de novidade pra vocês. Tem o Rogerinho, que produziu também uma música chamada Tu És Fiel, aquela música tradicional, bonita, ficou lindo. O Rogerinho, que é um dos meus... faz parte da nossa banda, né? O Rogerinho Vieira. Ele já tá com a gente já há três anos, é o meu tecladista e ele produziu essa canção com muito carinho também. Além do Rogerinho, tem uma outra novidade, que é o Tom Brooks, que produziu mais uma faixa desse nosso novo CD, que é a música que deu título ao CD, Pelo Poder do Teu Amor. E essa, olha, foi gravada lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no New Earth Studio. É, ó que chique, hein? Coloquei voz lá. E foi muito legal, foi uma experiência nota 10. Teve a participação de vários músicos que são músicos renomados, né? Como, por exemplo, o Abraham Laboriel, que é contrabaixista, o Paul Jackson Jr., que é guitarrista. E também teve o Sean Tubbs, que tocou violão. Teve o Frank Lens, que tocou bateria. E foi super 10. Nossa, foi uma experiência, assim, pra mim, tremenda. Além disso, teve a participação das crianças numa das faixas desse CD, que ficou a coisa mais linda. Nossa, ficou muito lindinha. Um monte de crianças. Todos os CDs a gente tem a participação das crianças. Esse, então, não poderia faltar. Tem as crianças lá participando. Atenção, crianças, essa é pra vocês, hein? Um beijo bem gostoso pra todo mundo. Teve também a comunidade da Vila da Penha, que fez parte de uma das músicas também. Gravou um coral muito bonito, numa música de adoração. Muito lindo também. Ficou muito bonito. Espero que vocês curtam bastante. E a grande novidade, a novidade das novidades, foi a AB Record ter preparado pra todos vocês uma Bíblia Interativa. Que 10, hein? A Bíblia Interativa, então, você ali tem todos os versículos bíblicos, tem a chave bíblica, E você ainda pode fazer suas anotações, fazer seus comentários, marcar os versículos que você mais gosta. Isso é bom demais, né? E dá de presente pra um amigo, pra um parente seu, um familiar. Além de estar dando o CD com as músicas, vai estar dando a Bíblia de presente. Isso foi, ó, a grande surpresa que nós preparamos pra vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que esse CD seja a benção na sua vida, assim como tá sendo na minha. Um beijo bem gostoso pra todo o Brasil. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Jesus é demais Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus